Eu conheço a tua voz Mas insisto em não voltar Sei que estás me esperando Mas de onde vou ficar? O orgulho me domina Coração endurecer Já não posso ser chamado filho teu Nos lugares dessa vida O pecado me prendeu Me socorre, me liberta Ó meu Deus Vem, estende a tua mão E quebranta esse duro coração Reconstrói o meu altar Quebrantado em tua presença É assim que eu quero ficar Eu conheço a tua voz Mas insisto em não voltar Sei que estás me esperando Mas de onde vou ficar? O orgulho me domina Coração endurecer Já não posso ser chamado filho teu Nos lugares dessa vida O pecado me prendeu Me socorre, me liberta Ó meu Deus Vem, estende a tua mão E quebranta esse duro coração Reconstrói o meu altar Quebrantado em tua presença É assim que eu quero ficar Quebra o meu orgulho, Senhor A indiferença me cercou Me pedindo de voltar Pra ti Quebranta esse duro coração Com um firme toque de tuas mãos E aos teus pés Eu vou me prostrar Vem, estende a tua mão E quebranta esse duro coração Reconstrói o meu altar Quebrantado em tua presença É assim que eu quero ficar